Bom dia! Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa. Bom dia, crianças! Tia Marcineide hoje veio falar pra vocês sobre o tempo. Como está o nosso tempo hoje? Hoje você pode ir lá fora com a mamãe ou com alguém, com um adulto aí na sua casa. Não vá sozinho, não. E olhe como está o tempo. Ou pode ser lá no quintal da mamãe também. Pode olhar como está o tempo. Será que o tempo hoje está ensolarado? O sol bem forte lá no céu? Ou será que o nosso tempo está nublado? O solzinho está escondido atrás da nuvem? Ou o nosso tempo está ventoso, cheio de vento? Ou ele está chuvoso? Será que está chovendo agora? A nossa tarefinha é sobre como está o tempo. Olha só! Aqui está a nossa tarefinha. Vocês vão marcar um X, que vocês já foram olhar lá fora, né? Aí vocês já viram como está o nosso tempo. Será que o nosso tempo está ensolarado? Se for, você marca um X. Se estiver chovendo, aí se estiver chovendo, marca um X. Se estiver nublado, com o solzinho escondido atrás da nuvem, você marca um X. Olha lá como está o nosso tempo e marca aqui, tá certo? Tia quer ver essa tarefinha bem bonita. Tchau! Agora nós vamos aprender uma brincadeira sobre dia e noite. Quem lembra daquela brincadeira morto-vivo? Essa brincadeira parece com ela. Quando o dia falar bem assim, ó, dia, vocês vão ficar acordados. Quando o dia falar noite, vocês vão ficar dormindo. Tá certo? Dia, noite 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 Obrigado.